Hoje, alguém pois a rodar um disco de cartel No apartamento junto ao meu, que tristeza me deu Era todo um passado lindo Amor se dá de vindo da parede me dizer Para eu sofrer Tango, a vida agora calma Um tango dentro tal Uma velha história de um amor Que no tempo ficou Gachou, põe a cerveja sobre a mim A Antônio, toque de novo o que interessa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se apagou Portanto, na vida também chegou ao fim Parece-me dizer que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar